A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Parábola do Mal Rico 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve inferno por sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras. Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele mole a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida e Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe diz, eu vos suplico, pois pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele. Pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu, se eles não escutam Moisés, nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Obrigado, Senhor, pela luz esclarecedora. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. Mensagem do canal Casa de Preces Queridos ouvintes, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, irmã Rosália nos recorda. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou mendigo. Assim, o Indefesa da Vida de hoje dá as boas-vindas a uma convidada que vem apresentar um meritório trabalho nessa direção. Fale para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro o nome da instituição em que a senhora é voluntária, o seu nome, qual a sua tarefa, há quanto tempo funciona a instituição, como e porquê a necessidade de implantar essa tarefa tão meritória e como funciona e onde também este trabalho de amor. É com muita alegria que estamos aqui hoje falando na Rádio Rio de Janeiro, nesse trabalho, aliás, nesse programa em defesa da vida, que é de produção e apresentação da Jane Chantri, agradecendo sempre pela oportunidade de podermos falar de um trabalho voltado para a população de rua. Somos o grupo Condessa Paula, o nosso nome é Serviço de Atenção à População em Situação de Rua Condessa Paula. Eu sou a Lúcia Garcia, presidente desse grupo de trabalho que começou há 30 anos, em fevereiro de 2020, completamos 30 anos de trabalho com a população de rua. Começamos em 1990 e entregando quem tinha nas ruas devido à necessidade, a gente está vendo em Marechal Hermes, em Bento Ribeiro, de muitas pessoas em situação de rua. Esse trabalho, quando começou, era apenas entrega de quem tinha nas ruas, mas se viu a necessidade de fazer mais coisas, de fazer outras ações voltadas para a população de rua. Então, no ano seguinte, em 1991, a obra social Antônio de Aquino, que pertence ao Centro Espírita Leão Deni, nos ofereceu um espaço aos domingos, à tarde, depois de uma hora, para fazermos esse atendimento. E lá ficamos, por muitos anos, o trabalho foi atendendo a muitas necessidades, necessidades materiais, necessidades de saúde, a gente tinha um atendimento, eles tomavam banho, cortavam cabelo, trocavam de roupa, tinha evangelização, atendimento médico, odontológico, grupo de referência de essa parte de drogas, essa parte de dependência química e outras dependências. Tínhamos um atendimento, esse grupo está até hoje conosco, trabalhando, fazendo essa parte de dependências e a gente foi desenvolvendo o trabalho, o trabalho foi crescendo, criamos oficinas e aí, em mil, aliás, em mil não, em 2003, compramos uma casa antiga e reformamos essa casa e fomos reformando ao longo dos anos, depois da da inauguração. Então, a partir de mil, de 2003, estamos com um atendimento nessa sede, que é na rua Euclides 31. A abordagem que a gente faz é uma abordagem normal, né? A gente vai nas ruas, nós temos sete áreas de entrega de quentinha atualmente, entregamos 350 quentinhas, nós vamos ali da nossa sede, que é na Malé, até a Praça Seca, passando pelo Valqueira e Sulacap, a gente vai até o Mercadão Madureira, a gente vai até Cascadura, Marechal, Hermes, Bento Ribeiro, temos a área Bangu, nós vamos pelos dois lados, eu, por exemplo, eu vou há vinte e poucos anos até Ricardo e de Ricardo eu vou até Bangu. Atendendo essas pessoas, a gente leva o cartãozinho e faz o convite, dá o cartãozinho para eles irem à nossa sede. E no decorrer destes trinta anos do Condessa Paula, por certo, muitas histórias de superação, de recuperação da autoestima, de recuperação da dignidade humana já aconteceram. Poderia nos contar alguns casos de pessoas que tenham conseguido sair da situação de rua? Nós temos muitas histórias ao longo desse trabalho, né? Eu vou relatar mais umas duas histórias. A história de um senhor que ficava embaixo da marquise em frente à delegacia de Bangu, era um senhor idoso e ele era deficiente físico, usava uma bengala de apoio e a gente convenceu ele ao nosso atendimento. Ele era dependente de álcool, bebia álcool da bomba de gasolina e aí ele começou a frequentar o grupo que atende as dependências e ele foi se recuperando e aí ele pediu uma internação porque não estava conseguindo vencer por ele mesmo o vício. As moças que trabalham nesse atendimento conseguiram a internação pra ele, ele se recuperou, saiu de lá, só bebia uma dose por dia de álcool e ele pediu algum meio de sobrevivência e aí a gente deu pra ele um isopor, era verão, guaranás, copo de guaraná natural, garrafas, garrafas não, é, a gente deu pra ele latas de refrigerante e ele ficava no ponto do ônibus vendendo, vendia tudo, foi conseguir um dinheirinho, depois chegou a hora dele, ele conseguiu uma aposentadoria, a assistente social encaminhou, ele conseguiu alugar um kitnet em Bangu, porque ele era da área de Bangu, fez as pazes com a irmã e já desencarnou, mas já estava recuperado, já tinha recuperado até sua autoestima. A gente tem outra história, né, de uma assistida que ficou muitos anos conosco, participava da oficina de pintura em tela, era assim, na primeira vez que ela começou a pintura, ela conseguiu pintar, fez coisas bonitas, maravilhosas, e ela nos ajudava em muitas coisas, tinha alguns filhos e um dia ela, indo pro nosso atendimento, o ônibus que ela estava bateu e ela deslocou o pescoço e aí teve que mobilizar e as pessoas que estavam no ônibus requereram e ela entrou nesse grupo e ela, depois de um tempo, teve direito a ganhar do seguro dois mil reais e eu estava com a obra lá, ela chegou com a mão fechadinha, aí, posso entrar? Eu digo, pode, aí ela entrou, eu falei, senta, ela sentou, aí ela falou assim, abriu a mão e falou assim, é pra ajudar nessa obra, aí eu falei, mas você tá, agora que você conseguiu um local pra você ficar, eu sei que é um lugar bem simples, numa comunidade, fica pra ficar, pra fazer as suas coisas, pra você comprar as coisas pra sua família, ela disse, não, eu sou muito grata a vocês, e eu sei que essa construção que vocês estão fazendo, que é a parte médica, eu vou usar muitas vezes, não, se a senhora não aceitar, eu vou ficar triste, aí eu peguei o livro de ouro que a gente tinha aberto pra fazer essa obra e ela assinou muito mal, assim, tipo um garrancho, o nome dela, e aí passou o tempo, ela sempre dizia que ela garimpava nas ruas, ela e o companheiro, pegava latinha, essas coisas aí do lixo, e aí ela conseguiu um emprego numa firma pra fazer serviços gerais, aí ela chegou pra mim e falou assim, graças a Deus, dona Lúcia, eu não preciso mais de estar aqui com vocês, vou dar a minha vaga pra outra, ainda riu, ainda falou isso pra mim, eu falei, que bom que você conseguiu um emprego, ela disse, consegui de carteira assinada, já tem aonde morar, numa comunidade ali no Batam, em Realengo, né, e aí ela seguiu o caminho dela, então a gente fica feliz porque com os resultados que a gente alcança, né, de ajudar realmente de verdade essas pessoas, recuperar a sua autoestima e voltar pro mercado de trabalho, né, se for uma pessoa idosa, pelo menos se recuperar e quando desencarnar, deixar esses vícios que normalmente eles têm. Então, graças a Deus, que a gente, com a ajuda de todos, a gente consegue fazer essas coisas bonitas, maravilhosas, né. Qualquer pessoa em situação de rua é atendida? E se nós soubermos de alguma pessoa em situação de rua que precise e queira atendimento, nós podemos encaminhar pro Condessa Paula? Há diferença se for homem, mulher, idoso, criança, adolescente? Fale também como funciona o atendimento e como deve ser feita a abordagem a uma pessoa que esteja, sim, nessa situação de rua. Qualquer pessoa a gente recebe, a nossa porta de entrada é o atendimento de segunda-feira, nesse, a gente quando sai na rua, a gente dá um cartãozinho com endereço e esse atendimento é feito às segundas-feiras, o assistido vai lá à tarde, uma hora da tarde, 13 horas, né, a assistente social vai entrevistando e vai vendo as necessidades, vai vendo a documentação, faz os encaminhamentos e depois desse nosso assistido ficar lá durante quatro semanas, ele é cadastrado. Ou ele vai para o domingo ou ele vai para quinta-feira. O atendimento de domingo é sempre pela manhã, das 8 às 13 horas. E o atendimento de quinta-feira dos cadastrados é feito à tarde, até às 17 horas. Na atual conjuntura, a população de rua que a gente recebe é a população de rua adulta. Criança não pode ficar no atendimento junto com a população adulta. Então, a gente vendo essa necessidade de ter um atendimento para a criança, vendo a necessidade também dessas crianças serem abandonadas, ficar embaixo de viaduto, essas crianças ficarem às vezes com pessoas drogadas, a gente criou a Casa Lá, a nossa Casa Lá, em Bangu, num sítio na Estrada Guandu do Sena, caminho do quilombo número 6. E ali a gente recebe as crianças de 0 a 6. Não somos nós que levamos, quem leva é o Conselho Tutelar. A nossa região que abrange essa Casa Lá vai de Magalhães Baixos até Santa Cruz. É a quarta vara que abrange também essa parte de juiz, né? Nós respondemos sobre a ordem do doutor Sérgio, que está na quarta vara, que é localizada em Campo Grande. O Condessa Paula trabalha somente com técnicos ou aceita voluntários? Como fazer para ser voluntário ou voluntária? Tem cursos para o voluntariado com pessoas em situação de rua? Ou as instruções são dadas diretamente para as pessoas que se comprometam com as tarefas na instituição? E também uma curiosidade, por que o nome Condessa Paula? E deixa também contatos para quem quiser mais informações ou mesmo se juntar ao grupo. As pessoas para trabalharem no grupo Condessa Paula, né? A maioria são voluntários. Temos duzentos e poucos voluntários, né? Mais ou menos isso. E na nossa sede só temos uma pessoa contratada que é assistente social, que é obrigada por lei, porque a gente é credenciado na prefeitura, tem relatórios e é necessário ter uma assistente social contratada. Por lei, ela não pode ser voluntária. Ela que vai às reuniões e ela nos representa. E ela que faz os relatórios de toda essa atividade que a gente faz, né? Então, a gente tem o curso de voluntários. Nós somos coligados ao Leão Deni, o Centro Espírita Leão Deni. Nós temos anualmente três cursos de voluntários. Aos domingos, esse curso de voluntário é pela manhã, de oito e meia às treze. Devido à pandemia, só houve um esse ano. Os outros dois, o primeiro que seria em... Aliás, o primeiro foi realizado. O segundo não foi realizado, que seria em junho. E o terceiro deverá ser realizado em setembro. Acredito que não vai ser realizado, porque não tem mais... Não é possível mais ter curso presencial devido à pandemia. A gente tem esse número grande de voluntários. Não temos nenhuma ajuda financeira do governo, né? A gente é mantido pela boa vontade das pessoas que nos ajudam. Esse curso é interessante. Eu não posso falar muitos detalhes, porque o tempo é curto. Mas a pessoa faz os três domingos consecutivos. O primeiro domingo é o Rio Voluntários, que fala do trabalho voluntário. O segundo dia, cada casa coligada que está ali, fala do seu trabalho, mostra um vídeo com as suas tarefas. E no terceiro dia, a pessoa faz a opção para onde vai, né? É preenchido o termo de voluntários, é entregue toda a documentação e ela depois se dirige à casa que ela escolheu, ao trabalho que ela escolheu, à obra social que ela escolheu, né? A gente é totalmente organizado, a gente precisa, na casa, devido à lei atual, ou é voluntário ou é funcionário. Se chegar à fiscalização, tem que ter o termo preenchido e a documentação certa dentro da casa, né? A gente escolheu o nome Condessa Paula, porque esse espírito é um espírito que trabalha com os infortúnios ocultos, né? Tem coisas muito importantes que a Condessa Paula nos fala no livro Céu e Inferno, tem referência a ela, na segunda parte, no capítulo 2, Espíritos Felizes, e no Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá, no item 4, os infortúnios ocultos. A Condessa Paula, uma vez eu fiz um receituário lá no Leão Deni, o doutor Herma Espírito respondeu, é uma mulher da sociedade que viveu na época de Kardec. E ela é um exemplo, não vou citar detalhes, né? Mas tem muitas coisas importantes que ela nos fala, né? Como no Evangelho, cuidar de alguém é dar alguma coisa, né? O anonimato da caridade, por isso que ela está inserida nos infortúnios ocultos, ignora-se o que ela faz, está escrito, porque ela não quer outra aprovação, senão a de Deus, que é uma orientação que a gente tem para todos os nossos trabalhos, né? É um espírito, como ela fala, né? Trabalhadores, eu estou nas vossas fileiras, ela está com a gente em todas as atividades, né? A gente sente a presença dela, a presença dela é marcante. A gente está localizado, como eu falei, na rua Euclides 31, o nosso telefone é o 3555-4683, o telefone da Casa Lá, 2405-6499, vocês podem entrar no nosso site, a gente tem um e-mail, né? Que é o grupo condensapaula, arroba e arroba, ponto com, ponto br, a gente tem o outro e-mail, condensapaulagrupo, arroba, gmail, ponto com, vocês podem entrar também, www.grupocondensapaula.org, ponto br, então é fácil chegar, a gente, como a gente sempre diz, né? Até brinca, né? A nossa porta está sempre aberta para pessoas de boa vontade, para pessoas que querem trabalhar com a gente, né? Quando a gente trabalha com amor, a gente faz aquilo que há de melhor, como Emmanuel nos falou, né? Caridade é direito, né? E quando a gente, quando é que a gente para de fazer o que a gente faz? É quando aquele que precisa não necessita mais, né? Trabalhar com população de rua, companheiros, é uma coisa muito boa, como a gente aprende, né? A gente aprende a avaliar a vida de maneira diferente. A gente, por exemplo, uma vez eu fui ali no cemitério de Ricardo e tinha um senhor embaixo de chuva, né? E ele me pediu um cobertor, graças a Deus eu tinha um cobertor para dar, e ele filosofou, o cobertor é um teto. Aí eu raciocinei, meu Deus, está filosofando, por quê? A gente sempre tem uma cobertura, uma casa, um amparo, um telhado, uma laje, e ele que está na rua, realmente o cobertor dele é o teto que ele está ganhando. Quando a gente dá um cobertor, a gente dá um teto. Então, são essas coisas que vão dando mais significado à vida da gente, a gente valoriza aquilo que tem. Então, eu agradeço a Rádio Rio de Janeiro, agradeço a Jane, a oportunidade de falar de população de rua. Tem muitas histórias gratificantes que a gente, nesse decorrer do tempo, a gente vai escutando, a gente vai aprendendo. Tudo tem solução. A dependência, a gente tem essa sala aberta aos domingos, para as dependências. Tudo funciona. E as pessoas conseguem sair dessas dependências ainda nessa encarnação. O tempo está curto, mas eu vou falar rapidinho do trabalho de domingo. Eles entram, há um café da manhã, tomam banho, cortam cabelo, trocam de roupa, eles ganham mensalmente um kit de higiene. Depois, nesse dia de domingo, eles têm o atendimento médico, têm a evangelização. Depois, tem o atendimento às dependências. Eles almoçam. E no final do nosso trabalho, a gente tem uma palestra, uma palestra aberta, pública, sobre o livro dos Espíritos. Alguns assistem, outros não. A maioria vai embora. Mas alguns já assistem. Eu tenho assistido que já está fazendo o livro dos médios lá no Centro Espírita Leão Deni. Era dependente químico e conseguiu voltar para a casa dos pais, da mãe, e ele está lá fazendo os cursos, já fez curso de voluntários. Então, com certeza, as coisas dão certo quando a gente faz com amor. Um abraço para vocês, muita paz para todos, e eu agradeço essa oportunidade de estar falando no dia de hoje desse trabalho. Se vocês quiserem vivenciar essas experiências, podem ir lá procurar a gente no Grupo Condessa Paula. Parabéns a essa equipe por tão lindo e importante trabalho. Esperamos que retornem em breve também ao atendimento presencial. Queridos ouvintes, o Indefesa da Vida vai ficando por aqui e traz mais uma importantíssima informação. São dois instrumentos jurídicos para aqueles que gostariam de ajudar institucionalmente ou de maneira particular a população de rua no seu município. A Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que informa a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. E o outro instrumento jurídico tem origem no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que por meio da Secretaria Nacional de Proteção Global entenderam que o enfrentamento da Covid-19 é um grande desafio para a nação e que a colaboração das organizações religiosas e da sociedade civil assumem um importante papel para atravessar este momento crítico. Assim, instituíram um documento chamado Protocolo para Organizações Religiosas e da Sociedade Civil sobre atendimento e acolhimento à população em situação de rua no âmbito da pandemia Covid-19. Portanto, se o chamado ao atendimento à população em situação de rua chegou ao seu coração, trazemos aqui informações deste mesmo protocolo. A organização religiosa ou da sociedade civil interessada em atender e acolher pessoas em situações de rua deve entrar em contato com o órgão gestor da política de assistência social no município ou no Distrito Federal e verificar quais são as necessidades locais e as possibilidades de auxílio. As ações podem envolver desde doações de itens necessários até a abertura sessão de espaço. O protocolo pode ser baixado no site do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em Defesa da Vida.